E aí pessoal, tudo bem? Adriano de novo na área, trazendo pra vocês algo uma unboxing, né? Na verdade, é um unboxing, na verdade isso aqui não chegou já chegou já faz um certo tempo e aí eu encontrei nas minhas coisas essa caixa e falei, ah, vou fazer um vídeo dela aí, porque tanto dá pra até ver que ela é do Playstation 3, então já faz um certo tempo. Mas como ela é um produto bem legal, e eu vi que na Black Friday na Amazon tá com uma promoção muito boa dela às vezes compensa pra quem vai comprar quer saber o que vem e tudo mais é legal, que é o que? Essa edição de colecionador uma edição limitada do Assassin's Creed Blackflex, certo? Bem, vou mostrar pra vocês mais de perto mas antes, se inscreva no canal deixa aquele joinha, aquele comentário maroto pra trazer cada vez mais estilo de conteúdo pra vocês, beleza? Vamos lá! Então pessoal vamos começar a ver bem, primeiramente a gente abre aqui a tampa aqui é uma área onde vai ter a miniatura na verdade não é uma miniatura não é uma estatueta muito bonita que eu vou mostrar no final do vídeo pra vocês que ela tá já montada mas o que interessa é aqui esse é o o grande X da questão olha que interessante pessoal nós temos aqui a área os conteúdos de colecionador certo? vamos lá pessoal inicialmente temos aqui o que? o jogo provavelmente dito ele vem em uma case de metal certo? olha que legal são dois jogos na verdade aqui já foi utilizado então pessoal não adianta nada que ele tentar o código ele tem alguns alguns itens interessantes que já vem com ele né? que você faz o download aqui o que podemos ver então deixa eu ver ele vem uma uma missão extra da Black da Ilha Negra né? Black Ship o barco negro o compasso pirata piratas alemães piratas do Kenway certo? aqui o manualzinho de sempre olha lá essa parte da Oplay já está usado também pessoal então não adianta querer utilizar mais o manualzinho e aqui o case de trás com todas as tudo uma arte e tudo mais certo? vamos mostrar do outro lado agora peraí que estou desajeitado aqui do outro lado nós temos o CD do jogo provavelmente dito depois aqui um CD especial com as soundtrack um CD de trilha sonora continuação da arte do da edição da case de colecionador certo? aqui o aliminação aqui ó pra ver bem olha que legal certo? e esse aqui do lado o que que é? esse aqui do lado ele é uma um livro um livro de arte conceito artes conceituais do game Black Flag Black Flag olha lá content e uma um livro de artes das artes conceituais da 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 se descanso os personagens cada um dos personagens e eu particularmente eu acho que de todos os Assassin's Creed esse aqui é um dos melhores que tem Black Flag então por isso que eu acabei tendo essa edição de colecionador ela mostra até os os tipos de peixe que você vai encontrar os 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 navios olha que legal detalhe por detalhe do navio muito legal esse livro em conceito e aqui esse também é um o terceiro item que vem aqui é muito bom é muito legal pra quem curte essa esse game vou mostrar aqui na íntegra pra vocês olha que legal ela é uma bandeira pirata certo olha lá uma bandeira pirata com o logo do Assassin's Creed de um lado e do outro deixa eu ver outra mesma coisa legal que ela é um material mesmo de bandeira olha ela constrói uma lona e ela já vem com os rodilhos pra você pendurar mesmo caso você tenha um navio você pode pendurar no seu navio né não sei se é o seu caso eu não tenho navio certo agora vamos para o que realmente interessa que é a miniatura que acompanha essa edição limitada que ela é muito legal mas antes de mostrar ela né não se esqueça de deixar aqui do joinha deixar o like comentário seguir a gente nas redes sociais pra trazer cada vez mais estilo de conteúdo mostrando pra vocês certo bem sem mais delongas aqui está ela olha que legal é uma miniatura é uma miniatura em alto muitos detalhes do Assassin's Creed Black Flags olha eu deixo ela aqui no estúdio ela fica no alto da estante que fica sempre à direita pena que a câmera acaba não pegando todo o contexto da cena e aí acaba não não mostrando essa essa bela miniatura certo bem pessoal espero que tenham curtido deixei um link na Amazon pra quem quiser adquirir uma uma edição limitada como essa espero que ainda tenha pra vocês acessarem ainda tenha disponível essa edição na época eu paguei 150 reais então valeu muito a pena a promoção não sei se ainda vai ter essa promoção lá mas o link está aí embaixo que não custa tentar certo vou ficando por aqui se inscreva no canal deixa o joinha e eu vou ficando por aqui até a próxima valeu falou fui Tchau 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 Tchau